Adeus a Prisca, filha caçula de Tolkien! Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Priscila Tolkien, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já acione o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. No comecinho de 2020, fomos surpreendidos pelo falecimento de Christopher Tolkien. E agora, dois anos depois, infelizmente a sua irmã mais nova também nasceu para a eternidade. Priscila faleceu aos 92 anos de idade em 22 de fevereiro de 2022, como já tínhamos noticiado nas nossas redes sociais e também lá no TT News. Esse vídeo, então, é apenas uma singela homenagem à Prisca, como era carinhosamente chamada a filha caçula de J.R.R. Tolkien. Seu falecimento foi confirmado no obituário publicado pela Lady Margaret Hall, a faculdade onde ela estudou. Em memória de Priscila Tolkien. A faculdade anuncia com pesar a morte de Priscila Tolkien em 28 de fevereiro de 2022, aos 92 anos, após uma breve enfermidade. Priscila entrou na LMH em 1948 para estudar inglês e depois teve uma carreira variada em serviço social, estudando ciências sociais na LSE no final dos anos 50, depois servindo como oficial de condicional e mais tarde como tutora no High Wycombe College. Ela fez parte da geração de mulheres que, após a Segunda Guerra Mundial, foi pioneira na entrada das mulheres em profissões, junto com tantas de suas contemporâneas da LMH. Ela valorizou seu tempo na LMH, acima de tudo, pelas oportunidades que lhe foram dadas de conhecer e fazer amizade com mulheres de diferentes esferas da vida. Suas amizades daqueles dias foram e permaneceram para sempre especiais para ela. Seu retrato, pintado por Michael Gabriel e dado por ela a LMH, está pendurado no Talbot Hall. Lady Margaret Hall Nascida em 18 de junho de 1929, Priscila era a única filha mulher do professor e sua esposa Edith. Eles já moravam em Oxford quando ela nasceu. Ali, em Northmore Road, permaneceram por 21 anos. Mais tarde, em 1929, uma casa vizinha maior foi desocupada pelo livreiro e editor Basil Blackwell, e os Tolkien decidiram comprá-la, mudando-se do número 22 para o número 20 no começo do ano seguinte. Essa segunda casa era larga e cinzenta, mais imponente que a vizinha, com pequenas janelas de caixilhos de chumbo e telhado alto de ardósia. Pouco tempo antes da mudança, nasceu a quarta e a última criança do casal, a filha que Edith tanto esperara, e que foi batizada Priscila Mary Rieu. Aos 14 anos de idade, Priscila Tolkien datilografou alguns dos primeiros capítulos de O Senhor dos Anéis para seu pai. O nome de Frodo, nos primeiros rascunhos de O Senhor dos Anéis, que era Bingo Baggins, aparentemente veio de seus nomes para uma família de ursos de brinquedo que ela teve quando criança. Só que depois Bingo deu lugar a Frodo. Porém, ainda permaneceu como um bolseiro na árvore genealógica daquela família, lá nos apêndices de O Senhor dos Anéis. Ainda mais significativa, porém, é a presença nessa mesma árvore genealógica de Prisca Bolseiro, que é listada como prima em segundo grau de Bilbo e uma das convidadas de sua festa de despedida. Isso é significativo, pois, como eu disse, Prisca era o apelido da família Tolkien para Priscila. Priscila, como seu irmão mais velho Christopher, era uma defensora do trabalho de seu pai. Ela era vice-presidente da Tolkien Society desde 1986. Junto com o mais velho dos quatro irmãos, o Padre John, ela publicou em 92 o The Tolkien Family Album. Foi seu costume, por muitos anos, convidar os participantes de Primeira Viagem do Oxxon Moot, a Conferência Informal Anual da Tolkien Society, para uma confraternização no quintal grande e irregular de sua casa, nas partes arborizadas do norte de Oxford. Priscila Tolkien se recordava muito bem de ouvir a historinha Mr. Bliss, Sr. Boaventura, quando era criança. Alguns personagens que aparecem são os ursinhos de pelúcia que ela e seus irmãos tinham. Priscila era, assim como seus irmãos, uma das destinatárias das famosas Cartas do Papai Noel, que Tolkien escrevia para seus filhos como se fosse o próprio Papai Noel direto do Polo Norte. Inclusive, a última carta foi endereçada especificamente a ela, quando já estava grandinha, e seus irmãos já tinham passado da idade para isso. Em meados de 1955, Ronald Tolkien tirou férias e viajou com Priscila para a Itália, enquanto Idith fazia um cruzeiro pelo Mediterrâneo com mais três amigas. Fez a viagem de navio e trem com Priscila, enquanto Idith fazia um cruzeiro pelo Mediterrâneo com três amigas. No diário que manteve durante a viagem, registrou a sensação de ter chegado ao coração da Cristandade, um exilado dos confins e das províncias longínquas retornando ao lar, ou pelo menos ao lar dos seus ancestrais. Em Veneza, entre os canais, sentiu-se quase livre da amaldiçoada doença do motor de combustão interna, da qual o mundo todo está morrendo. E escreveu mais tarde, Veneza parecia incrivelmente elficamente adorável. Para mim, era como um sonho da antiga Gondor, ou de Pelargri, dos navios Númenorianos, antes do retorno da Sombra. Ele e Priscila seguiram viagem até Assis. Ela ainda acompanhou o pai em 1972, quando ele foi nomeado C.B.I. pela Rainha Elizabeth II. Priscila tem diversos artigos publicados, incluindo em alguns números dos periódicos Amonhen e Mallorn. No site oficial do Tolkien, há um artigo dela falando sobre a história de Folha de Sisko, escrita por seu pai. Seu último escrito será publicado nesse ano de 2022, e será um artigo sobre Christopher Tolkien como o herdeiro literário do pai no livro The Great Tales Never End. O press-release sugere que Priscila fornecerá reminiscências familiares, que podem oferecer aos fãs alguns insights sobre Christopher e seu papel em publicar tantos trabalhos póstumos de Tolkien. É possível assistir Priscila Tolkien falando no documentário de 1996, J.R.R.T., A Filming Portrait of J.R.R. Tolkien. Durante esses anos, ela também publicou um texto não relacionado ao trabalho de seu pai. Ela contribuiu para Oxford One City Many Voices, um livro que apresenta reflexões sobre a vida em Oxford de vários escritores notáveis, incluindo Philip Pullman. Sua última aparição pública de que tem o conhecimento foi para visitar a exposição Tolkien – Maker of Middle-Earth, em 2018, onde ela foi vista com vários membros mais jovens da família Tolkien. Na entrevista que fizemos no ano passado com os Tolkienistas Scholar e Raymond, Cristina revelou que Priscila estava morando numa casa de repouso para idosos em Oxford. No último mês, Rod Tolkien, o sobrinho-neto de Priscila e conhecido por ter feito ponta nos filmes de Peter Jackson, divulgou uma foto de seu túmulo, provavelmente no Overcoat Cemetery em Oxford, onde seus pais e irmão John estão enterrados. Para mim, além de ter o livro O Álbum da Família Tolkien, que eu gosto muito, eu vou guardar com muito carinho a assinatura de próprio punho da Priscila, que veio junto com a edição de colecionador do livro Tolkien – Maker of Middle-Earth. Cont印ção à Drogא SEус A padra de cartaz com dois afimusator olhando por todos nós na companhia de seu pai. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e Instagram e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvour ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! E aí Legenda Adriana Zanotto